O homem tem uma empresa que faz filmes, e quer que eu lhe faça um filme, lá para a empresa dele. Que fixe! Que empresa aqui é? Que diferença é que te faz? Conheces alguma? Uma. Uma das ideias que eu tive era assim. Ia combater o crime. Só que... eu era o Papa. Pai, eu te dou um momento, minha ideia. Tu... estava em tua cara. E te vi uma chamada. Se eu vou fazer de mim próprio. Fez até uma teoria. Mas calhar sim. Oh, mas eu vi a necessidade disso. Seu Bruno, está no Rio? Jaca, dizem-me uma boa ideia para um filme. Mãe, hoje eu vou lá na casa do Kleber. Por acaso, é o filho do motorista de ônibus? Esquece! Oh, Jaca, mas isso é uma novela? Não, é um filme, com certeza. Imagina que era um filme de terror. A arca está desligada. Desliguei-a durante a noite. Gasta muito se estiver sempre ligada. Nos filmes com reféns, há... Há sempre pisas. Também vai chegar. Ainda não tem ideia de casa. Então, o cara está a olhar. Tu não passas a perna, ouviste? Pronto, pronto, pronto. Já não está aqui quem falou. Eu queria que fosse um filme para toda a família. Tchau, 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 tchau.